Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony Rio Core i7 2ª geração completo com SSD de 256GB, 8GB de memória, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo. E um outro detalhe, veja isso. Teclado iluminado. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD. Vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá começar? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7 2630QM, 2ª geração 2.0 com o Turbo Boss. 8GB de memória DDR3, sistema 64-bit. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco e ele é no mínimo 10 vezes mais rápido que o HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele é capaz de fazer no seu computador. Se você quiser comprovar, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com o SSD, para vocês entenderem o que o SSD é capaz de fazer na máquina. Então deixa eu começar a carregar o Windows aqui, eu dou Start. O SSD é o que veio para substituir o HD de disco. E nesse quesito aqui, veja isso, já inicializou e outra coisa, já posso clicar qualquer coisa que já abre, já está pronto. Então isso o SSD ele faz na inicialização, imagina usando a máquina. Se tem dúvida, pesquisa na internet, procure saber o que é um SSD, para ninguém acabar te enrolando e vendendo uma máquina com o HD de disco, que já é uma coisa antiga e muito lenta. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, tudo para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Pegar algum vídeo aqui. Então vamos lá. Esse daqui. Pegar outro. Outro. Esse está demorando para inicializar, tem propaganda. Esse. Esse. Bem rápido mesmo. E agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Esse modelo aqui de aparelho, a parte interna dele, está bem conservado. Não tem detalhe nenhum para mim poder estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Ele tem também, veja isso. Teclado iluminado. Teclado iluminado. Show de bola, né? Fica bem bonito. E agora vamos olhar na parte externa do aparelho. A parte externa também está bem conservada. Então, deixa eu dar uma geral aqui. Se tiver mais marca de uso, tá? Mas também não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0, fone de ouvido, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções como essa daqui. Quer saber como ganhar um HD portátil de 750 GB? Isso mesmo. Eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo da promoção e enviar o que é pedido que na compra do aparelho você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.